Olá, eu sou a Sunny e estou aqui para explicar sobre a infraestrutura de um loteamento. Hoje nós vamos falar sobre rede de esgoto. Um novo loteamento costuma gerar muitas novas residências e, consequentemente, mais produção de resíduos. Ela é construída para encaminhar toda a água que utilizamos em descargas, torneiras, ralos e pias para o destino correto, a estação de tratamento de esgoto. É na ETE que são realizados diversos processos físicos e químicos para separar resíduos sólidos e deixar a água com um alto nível de pureza para devolvê-la à natureza ou utilizá-la em fins não potáveis, como limpeza das ruas e rega de plantas, reduzindo de forma drástica os impactos ao meio ambiente. Alguns loteamentos não conseguem destinar a água do esgoto para a ETE utilizando somente a gravidade. Nesses casos, a rede conta com uma estação elevatória de esgoto, que é uma bomba responsável por fazer com que os materiais cheguem ao local adequado para tratamento. Se ainda ficou com alguma dúvida sobre rede de esgoto, é só chamar que a equipe Soma responde. Soma Urbanismo. Lotear, inovar e transformar.